Isso é pra ti, a morte da minha vida Clay Slam, a morte da minha vida Juro tu a rende, mulher tu a rende Juro tu a rende, sem macumba eu não sei Juro tu a rende, mulher tu a rende Juro tu a rende Mulher e para um pouco que eu quero te falar O meu destino é contigo, mesmo condenado sempre eu vou lutar pra ti Mulher é só me aceitar e tua vida eu vou mudar Eu prometo te cuidar nesta solidão Oh baby, vai com calma, nosso amor é já uma festa Na alegria, na tristeza, juntos vamos estar Os amigos vão gostar, os vizinhos vão gritar do nosso amor Yeah, oh, yeah Sem macumba, sem macumba, sem macumba, sem macumba Sem macumba e eu não sei, juro tu a rende Mulher é tu a rende, juro tu a rende Sem macumba e eu não sei, juro tu a rende Mulher é tu a rende, juro tu a rende Sem macumba e eu não sei, juro tu a rende Mulher é tu a rende, juro tu a rende Sem macumba e eu não sei, juro tu a rende Mulher é tu a rende, juro tu a rende Sempre que eu passo lá da tua zona As tuas amigas só reclamam dizendo que és bom Sei feitiço e eu não sei Me drogaste com respeito tantas vezes Me provaste que você me ama Agora eu te entendo Eu vou gritar pro mundo inteiro E dizer que eu te amo Nada impossível entre nossos dois amores Eu faço tudo pra te ver feliz Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Juro, 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 J Transcrição e Legendas por Quintena Coelho